This is Houston, say again please Houston, we have a problem I think it's a good thing Because I'm going to talk a little bit about the bad things of Call of Duty Ghosts What made people feel a little bit about playing the game And what I'm listening to a lot of my friends and a lot of communities Tanto in blog, quanto youtuber A galera que vem reclamando bastante Esse gameplay que vocês estão vendo É um gameplay de Lynx Tô jogando de Thermal na Lynx Eu não sou acostumado a jogar de Lynx Então não se surpreendam que eu erre tantos tiros assim Eu coloquei um Thermal porque a mira dela é absurdamente grande A mira dela regular é absurdamente grande Então eu resolvi colocar Thermal pra dar uma diminuída E pra deixar ela mais suegue assim Sem contar que esse mapa aí, se eu não me engano, é Prison Break o nome dele E é muito bom usar Thermal nesse mapa Porque os inimigos se camuflam geralmente na floresta e tal Nos matos, né? E aí acaba ficando um pouco difícil quando você tá jogando de mira regular Então eu unir o útil e o agradável, né? Vamos dizer assim Eu tava jogando aí no modo Blitz Não sei se vocês conhecem esse modo Que você tem que entrar no teleporte, vamos dizer assim Inimigo que o seu time pontua, né? Basicamente isso o modo Não vou entrar em detalhes Mas provavelmente vocês que não saibam Resumidamente é isso Você entra no teleporte ali que vocês tão vendo ali vermelhinho E aí você nasce lá no seu respawn pontuando pro seu time Então, se eu não me engano, se chegar a 8 ganha E tem 2 rounds, não sei Alguma coisa assim Mas acho que se chegar a 14 ou 15 ganha Não sei Não sei é o certo Bom, mas então vamos lá Eu queria falar pra vocês Conversar com vocês, na verdade Sobre quais foram os pontos fracos do Call of Duty Ghosts até aqui, né? O que que decepcionou bastante a galera Que tava tendo uma boa expectativa do jogo, né? Do game Tava esperando grandes coisas Tanto da campanha quanto no multiplayer, né? Tava esperando bastante melhoras E não foi muito bem isso que aconteceu Então vamos lá Vamos começar pela campanha do jogo Bom, eu não sei se vocês já jogaram a campanha Eu terminei a campanha no modo veterano O ponto fraco da campanha que eu achei Foi que a campanha foi muito fácil, cara Foi a campanha mais fácil que eu terminei no veterano Eu terminei todas as campanhas do Call of Duty no veterano E essa daí foi a mais fácil E também eu achei que foi muito curta Teve 18 missões No total, né? Da campanha As missões O número de missões Não é tão curto Porque tá na média aí A maioria das campanhas Tem esse número de missões Aproximadamente Mas se você for somar todas E dividir pelo número de Call of Duty que teve Vai dar essa média De mais ou menos umas 20 missões Ou até menos Então o número de missões Até que foram razoáveis, né? Mas o que eu acho que fodeu com a campanha É que as missões são muito curtas A missão tá A campanha tá muito divertida de se jogar Se você tiver um tempinho Você para um pouco pra jogar a campanha do jogo Que tá muito bem feita O enredo tá muito bem feito A trilha sonora tá muito bem feita Isso é de costume, né? Todos os Call of Duty A campanha tem um enredo muito bom Uma história muito boa Eles se baseiam bastante em filmes e tudo mais Mas acaba que saindo uma coisa muito boa mesmo, né? A campanha sempre atende as expectativas Pelo menos a minha atende Porém, a dublagem nessa campanha aí Eu achei muito fraquinha Porque alguns personagens não demonstram simplesmente emoção, né? A gente teve o protagonista Que é o que a gente joga Tem o seu pai e o irmão dele Então a história foca em nós três E a gente tem um esquadrão Que chama Ghosts E a gente é reunido pra lutar contra a federação, né? Que eles chamam Que são os países, eu acho, da América do Sul Que estão contra os Estados Unidos e tal Bom, resumidamente é isso Eu não vou entrar em detalhes Senão isso daí vai ocupar o vídeo inteiro Mas o que acontece É que a dublagem dos personagens Não te passa uma emoção Por exemplo, o seu filho tá morrendo E o cara só fala Filho Tipo, não tem aquela voz, sabe? Não tem aquela emoção, sabe? Uma emoção muito grande Que te foca na campanha Então eu acho que esses daí Foram os pontos fracos Da campanha do Code Ghosts Mas a campanha no geral Tá com uma média boa Eu acho que eu daria uns 7,5 8 até Pra campanha Tirando esses pontos fracos aí Me agradou bastante Bom, então O foco do meu canal Não é campanha E sim multiplayer Então a gente já tá quase aqui Na metade do vídeo E eu ainda não falei Do multiplayer Então vamos lá começar Pelo multiplayer Bom, os defeitos que eu achei Pra quem joga sniper São Que não tem Tactical Insertion Os mapas são muito grandes, né? Então você precisa De Tactical Insertion Pra quando você morrer Você já nascer no lugar Que você quer Então eu acho que Não tendo Tactical Insertion No multiplayer Eu acho que isso aqui Foi uma coisa que não me agradou Nem um pouquinho Eu acho que me decepcionou bastante Porque a primeira coisa Quando eu fui criar minha classe Era procurar aonde que estaria O Tactical Insertion E infelizmente Eu não achei, né? Bom A segunda coisa É que não temos Ground War, cara Ground War Vocês sabem que é um dos modos Mais Normais Assim, né? Mais famosos Mais populares Da história do Calf Dutch Então Isso me decepcionou bastante Também não tem Ground War Primeiro pelo fato Que eu adorava jogar Ground War Porque é um modo mais dinâmico Que tem muito contato E Pra quem pega clips Pra quem joga sniper Eu acho que Ground War É o modo que mais agrada Não só a minha Quanto a vocês aí Que estão assistindo o vídeo Provavelmente também Assistindo bastante em falta Do Ground War E Eu acho assim Que Os mapas estão muito grandes, cara Então Os mapas parecem que foram feitos Pra Ground War Se você entrar numa partida E tiver 6v6 Que é o máximo Você ainda acha que o mapa Tá um pouco vazio, cara Se tiver 4v4, então Porra Você fica rodando o mapa Duas horas E não acha o inimigo Por exemplo Esse mapa que eu tô jogando Vocês estão vendo que Eu matei bastante Se eu não me engano O frag desse mapa aí Foi 41 barra 6 e tal Mas Eu ficava rodando Pra achar os inimigos Assim, sabe Se fosse um Ground War Quem sabe eu mataria muito mais Então Eu acho assim Que Isso daí Essas 3 coisas Já fizeram com que Scalfdutch me decepcionasse Bastante Os mapas gigantescos Tá Os mapas estão bons Porém Não Na verdade não estão bons Na média Eu acho que tem uns 3 mapas aí Que salvam Que são bons De se jogar Porque o resto tem muito cover Muita casa pra subir Então muita camperagem Geralmente os players Procuram caso pra subir Procuram coisa pra subir Porque quem tá lá em cima Geralmente leva vantagem Porque lá em cima vai ter cover E na onde você tá plano Não vai ter cover Não vai ter nada Então Você vai acabar levando uma desvantagem Pro cara que tá em cima de uma casa Em cima de uma montanha Como eu tô agora aí Então Eu acho assim Que o mapa induz você a subir nas coisas Né Então Ou você sobe Ou você morre Pra quem tá lá em cima Entendeu Então acaba que Todo time vai pra parte de cima A parte superior do mapa Pra acabar levando uma vantagem Sobre o time inimigo Então isso daí Eu acho que Desfavorece Querendo ou não Um player ou outro Né Pelo fato de Sempre ter alguém no cover E tal Os mapas tão gigantescos Né Como eu já falei Então Eu acho que Assim Se você for pegar o Call of Duty 4 Por exemplo Não tem 3 ou 4 mapas Que você fala Pô Esses mapas são horríveis E conforme vai passando Os codes Só vem vindo mapa ruim E eu costumo dizer que O mapa é a chave do sucesso do jogo Cara Pelo menos do multiplayer Se você tiver um mapa bom Se você tiver um mapa legal De se jogar Você vai conseguir Você vai absorver mais o jogo Você vai gostar mais do jogo Bom Mas Em questão de mapa é isso Eu acho que Eu não preciso falar mais nada Porque quem tem o jogo E quem já jogou Sabe que os mapas estão Na média estão ruins Sim Não estão bons Eu acho que não agradou A grande parte dos players Beleza Mas Tão bom assim Pra sniper até Se você for jogar sniper Mapas amplos São bem melhores Do que mapas Que são dinâmicos Mapas close quarters Que são mais fechados E menores Eu particularmente Prefiro mapas Que são close quarters Mas também mapa grande Eu me dou bem Só que A questão é Mapas grandes Você já não tem aquela coisa De você sair rushando Você já fica mais cadenciado O seu jogo fica mais cadenciado Porque você não consegue Sair correndo ainda Mas com essa links Que eu tô O cara parece que tá Carregando um tijolo Nas costas Porque ele fica muito lento Então Quando eu jogo Essa arma aí Eu pego a secundária E fico correndo Com a secundária Até eu chegar no inimigo Quando eu vejo o inimigo Eu troco pra sniper E mata Então nesse processo Às vezes eu acabo morrendo Até se eu troco O inimigo no caminho Bom Mas as snipers No geral Estão boas Me agradaram Todas as snipers Me agradaram Então é claro É claro que eu prefiro Bolt actions Mas semi-automáticas Também sempre são boas Como essa links Tá muito boa Só que eu não tinha O costume ainda De jogar com ela Então eu tava Jogando mais no hardscope Do que nada ainda O termal Influencia bastante O hardscope também Porque você vê O inimigo branquinho Você fica harddando Duas horas Pra matar ele Então Mas bom Eu sou um sniper Não sou quickscoper Então eu não tenho Obrigação de dar quickscope Bom Os perks Os perks estão Normais né Acho que teve um ou outro Que saiu aí Da rotina Do COD Vamos dizer assim Que São novidades Mas acho que acredito Que grande parte Da galera que jogava Já antigamente Não usam os perks Novos né Usam os perks Que já eram de costume Tipo Quickdraw Slayer of Hange Marathon Então os perks Que sempre estavam Presentes Nos outros COD Bom Mas as armas No geral Também Eu achei Estão boas Estão legais De jogar As Assault Rifles As Sub Smashing Guns Eu vou falar pra vocês Que eu não joguei com elas Mas as Assault Rifles Acho que estão boas A K12 Tá sobressaindo um pouco Eles acho que até Nerfaram a arma Eu não sei dizer ao certo Pra vocês Bom Mas essa daqui Foi minha análise Do multiplayer E do single player Do Call of Duty Ghosts Então se você tiver Uma opinião contrária A minha Ou se você concordar Comigo Comente aqui nesse vídeo Deixe o seu like A sua avaliação É muito importante pra mim Esse vídeo aqui Eu acredito que vocês gostaram Então por favor Vamos tentar chegar a meta De 150 likes Nesse vídeo E é nóis Um abraço a todos E até o próximo vídeo Falou E é nóis E é nóis